Bom, para conhecer AlgoWorks, eu estava numa situação de procurando alguma coisa para me apegar, uma coisa para estudar, para me apegar, e a minha intenção era participar de uma grande empresa, ingressar numa grande empresa, então eu tinha, fazendo um brainstorming das empresas que eu queria, eu pensava na Magazine Luiza, iFood, Microsoft, IBM, então eu estava pensando em entrar em alguma grande empresa, porque eu sempre gostei de programação, e eu já sou da área, né, mas eu tinha um certo preconceito com Java, eu antes eu trabalhava com Ruby, cheguei a brincar um pouco com JavaScript e tal, e eu vi os códigos em Java assim, eu falava, nossa, é muito verboso e tal, eu tinha um preconceito, aí por essa ideia minha de querer ingressar numa empresa grande, eu comecei a procurar qualquer coisa em comum entre elas, né, e sempre era programador Java, o requisito era saber Java, saber Spring, alguma coisa do tipo, né, eu falei, bom, tem que dar uma chance para o Java, porque as empresas estão querendo, né, aí eu comecei a estudar, comecei, e eu comecei a pesquisar curso de Java, né, e achei o da LogoWorks e tal, achei o especialista Spring REST, falei, bom, antes de eu fazer esse investimento, eu vou ver se eu gosto mesmo de Java e tal, procurar alguma coisa um pouco mais, assim, mais acessível para mim na época, né, Aí eu comecei a estudar um pouco Java por conta, só para saber o básico mesmo, e gostei, falei, bom, não, Java é legal, eu tinha um preconceito errado antes, né, e aí eu peguei e decidi investir na LogoWorks, o especialista Spring REST, né, e aí gostei pra caramba, foi assim, é isso, quero mexer com isso mesmo. Quando eu entrei no ESR, eu acho que eu, não sei, você pode me falar, foi a primeira turma que abriu um grupo do WhatsApp, né, foi a turma de janeiro, aí, abrindo esse grupo do WhatsApp, que surgiu a conversa lá do, sobre o Orange Talent também, né, só de estar junto ali, né, participando do grupo ali, já teve uma coisa, eu nem sabia disso aí da ZUP, né, desse Orange Talent. Quando postaram no link do grupo lá, a página para a gente investigar um pouco sobre o Orange Talent, eu entrei e vi lá os requisitos, era para trabalhar como programador júnior, né, num bootcamp de três meses, e depois tinha a chance de dobrar o salário. Eu achei uma oportunidade muito boa, na época até, eu parecia até inacreditável, assim, mas eu decidi me inscrever, para tentar, né. Aí, quando você se inscreve, não sei se mudou, às vezes pode ter mudado, mas tem uma primeira prova, um primeiro teste objetivo que eles fazem, que é a pergunta sobre Java, Spring, JPA, etc. E estava tudo muito fresco na minha cabeça, porque eu tinha acabado de assistir os módulos do ESR, dessa parte, né. Aí, como estava tudo muito fresco na minha cabeça, eu consegui responder os testes objetivos lá, bem tranquilo, assim, foi bem, bem fácil, assim, né, porque eu já estava tudo fresquinho, na minha cabeça ali, né. Aí, depois, passei nessa parte, nessa fase, aí a próxima fase seria escrever um blog, um artigo do estilo que eu fiz no Injeção de Dependências, na AlgoWorks, só que era para a gente escrever um artigo como a gente faria uma API REST com Spring. Então, estava tudo fresco na minha cabeça, a parte da escrita, de ter escrevido o artigo, e a parte de fazer a API REST com Spring também. Aí, eu fui, escrevi, e ficou com um bom artigo, gostei, mandei para eles. Isso daí teve uma demora um pouco para responder, eu até achei que talvez não tivesse ficado bom, ou não tivesse conseguido, demorou mais ou menos um mês. Aí, eles me responderam e falaram que passou, e foi uma alegria, assim, né. Então, foi muito bom ter entrado, mas assim, reconhecendo que AlgoWorks me ajudou bastante nessa parte, né. Ah, inclusive, uma outra parte que eu esqueci, depois dessa fase do artigo, né, aí depois a gente tem mais uma entrevista técnica, e uma outra entrevista de fit cultural, para saber se a gente está encaixado com os ideais da empresa, né. Na entrevista técnica, o cara que me entrevistou, ele pergunta um pouco como que a gente começou a estudar Java, aprender e tal, aí eu comentei que estava fazendo o curso da AlgoWorks com ele, e no final da entrevista ele falou, cara, se você passar, mesmo que você entre no Bootcamp, que vai ser puxado as coisas, tenta fazer o curso da AlgoWorks, porque é um dos melhores que tem no Brasil aqui. Daí, tipo, o cara conhecia o curso, né, legal isso. Eu falei, ah, vou tentar mesmo. Quem está em dúvida aí do ESR, se compensa, eu acho que vale muito o investimento, se tiver condições, se puder, pode ir sem medo, que vale o investimento, é um curso muito bom, muito aprofundado, e sobre todas as partes do Spring, assim, que está pedindo no mercado, que o pessoal está usando, pelo que eu vejo, pelo que as empresas estão pedindo, e pela minha experiência agora, a minha pouca experiência, mas que eu estou tendo, é isso aí, o curso vale a pena sim. Recomendo.